Oh, aqui estou eu de novo, sofrendo com o calor de Porto Alegre. Oh, estou caindo no chão. Ei, quem é você? Eu sou a Maçã. Me ajuda, Maçã. Ei, o que você está fazendo aí caindo? Você vai me reter assim. Olá, eu sou a Laranja. Me ajude aqui. Me ajude, Laranja e Maçã. Vamos lá. Ei, vocês me derrubaram de novo. Calma aí, espera. E o que está acontecendo? Ei, o que vocês estão olhando para lá? O que é aquilo? Nossa! Que funcionou? O que vocês querem? Precisamos ajudar o picolé a levantar, Homem Pudim. Hum, vamos ver. Vou usar meus superpoderes. E eu quero meu olho de volta. Ok, vamos lá. Ei, meu olho está errado. Eu não enxergo nada. Calma aí, vamos de novo. Esse olho não é meu, mas eu estou enxergando tão bem. De novo. Vamos lá. Ah, agora ficou melhor. O que é isso? O que é isso? Ah, como é bom aqui na sua nave, Homem Pudim. É geladinho. Muito obrigado, muito obrigado. Homem Pudim, você é muito forte. Você é um super herói mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Tchau, muito bom.